Música Como é que é, Ladroas? Está tudo bem com vocês? Eu não quero dizer nada rico. Sejam muito bem-vindos ao meu tifo dos tifos, da tifação, do tifamento, dos tifamento Zé, comece a dar a micagem ao Banco Central. Bora, vamos a isso. Vamos ver como é que eu vou safar. Deixa-me só olhar aqui para a situação de revisão, como é que tu estás em termos de ferramentas. Pé de cabra, três chaves de arrombamento, cinco gazuas, lanterna, binóculos, cortador de vidro, esqueroiscópio, aerado, ar, carinho de chão, laptop para guiarem, óculos de noturna, ferramenta de julharia, gazu-se, ferramenta de aqui no ADM, mexida, piquei-meca-de-se no gus, passar eggs, gais, aí, azeite, deixe o material que jamais acaba. Bora, amiguinhos, arrebentarem aqui no like, não sei se vai ser o último episódio, se não, também tem isso. Deixa-me ver como é que está, estou fabricado, mandámos luz fora, lembram-se, que mandámos luz, armas fora. Ah, elas recolhem para aqui? É capaz, é. É capaz de elas darem uma recuadazinha para aqui. Deixa-me lá ver aqui. Então, o que é que tu tens? Eu estava a preocupar um bocado, a gente tem que ir à situação do Tirar-se banco contigo. Deixa-me ver como é que está. Estou, 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 ferramenta, não precisamos. Tenho três, aqui tenho cinco, microcâmera, tenho doze, doze microcâmeras é um meta, walkie-talkie brilhante. É pá, vou levar. Para que é que serve? Deve ser para mandar para o chão, para atrair os gais, não é? Já, leva, bora, leva três, comida para cachorro, leva umas quantas também, não sei se pesa se não, esgotado, 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 esgotado. Precisávamos disto aqui, que é o dispositivo de camuflagem. É que é uma bomba de fumo, não? Isto também só tem 34 mil, não vale a pena. Bora, vamos arrancar, siga. Vamos embora, guys, e ver o que é que isto vai dar. Banco Central. O que é que nós temos aqui? Deixa-me ver. Laptop para aquear, temos, 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 temos. Temos aqui, mal está aqui que nunca mais acaba. Temos uma janelinha aqui a partir da meia-noite, é isso? O que é que nós temos aqui? Fones de ouvido numa mesa, relógio de ouro parteado no cofre, há um painel de segurança na porta principal da cabine do guarda, caixas fusíveis elétricas, dará, 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 bora, vamos arrancar e a gente logo vê. Quando estivemos dentro da situação e a gente logo vê. É para isto que tu treinaste a tua vida toda, riquezão. Olha, pediste ter vindo era durante a noite, é? Ok, chave de arrombamento. Isto é o nosso carro? Oh, é o teu carro. Ui, onde é que este apareceu? Olha, já, foda-se, que andar de tanga, velho. Que andar de tanga, estou a sair, não? Nem percebi o que é que acabou de acontecer. O que é que acabou de acontecer aqui? Apareceu um gajo que veio trabalhar de fora, é isso? Bora, vamos até às 11 da noite e vamos dormir até às 11 da noite, acho que é mais fácil. Bora, bora, 11 da noite, dormir. Vamos durante a noite, mas ninguém vai assaltar um banco durante o dia, digo eu. Não sei, Ricardo, não é isso da minha maneira. Quem é que vai assaltar um banco durante o dia? Também, também, desamunir que é esparvo, não é? Bora, banco central, iniciar assalto. Let's go. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vai dar cegada. Já sabem como é que é. Cegada vai dar, de certeza. Bom, não vale a pena abrir-se a porta, vai dar aqui uma volta à cena. Vamos ver o usap. Ok. Vamos aqui uma câmara-se. Uma câmara-se ali. Bom, já vi que não vai dar, só vai dar para entrar pela porta da frente, é isso? Ui, está aqui qualquer coisa. Painel de segurança, é aqui o nosso primeiro objetivo. É vir ao painel de segurança que é para desligar as câmaras. Bora. Bora. Vamos entrar. É ir ao painel de segurança para desligar as câmaras. Bora. Entrou, entrou. Vamos cá. Agora, arma na mão por causa das toças. Temos ali uma câmara. Temos aqui uma cena para nos escondermos e temos aqui um painel de segurança que não dá para entrar, é isso? Por aqui. Então deixa-me lá fazer o seguinte. Deixa-me lá usar o drone e desligar já duas das câmaras. Uma é esta, não é? A câmera é imune ao drone? What the... Então como é que eu... Esta dá. Descobriu a porta aberta. Não há hipótese, velho. Então se calhar é melhor entrares e trancares a porta depois. É isso aqui, caro. Ai, helicóptero e tudo, Zé. Ai, este helicóptero... Como é que a gente vai fazer isto, guys? Aqui entre nós. Como é que a gente vai dar a volta a isto? Ai, atrás a gente chegou a ter mil ronça. Era bem bacana. Eu acho que não vais ter mochila para isso tudo, mas... Ok, podemos ir ou não? Bom, o copo já vazou, é isso? Ok, esta câmara não dá para mandar abaixo. Vem o guarda que tem a emoção que quer ficar a servir de carpet aqui. Como é que eu entro aqui se a câmara não dá para mandar abaixo? Como é que eu vou desmontar? Como é que eu vou desligar as câmaras se existe uma câmara que é à prova de drones e tata para a entrada? What? Bom, Zézocas, vamos começar tudo do zero. Vamos começar tudo do zero que isto não funcionou. Bora. Abre, fecha e tranca a porta. R. Está? Boa. Trancámos a porta. Já reparámos que há uma série de câmaras aqui que eu posso desligar, ok? Há uma série de câmaras aqui que eu posso e devo desligar. Como, por exemplo, esta e a da porta de entrada que eu não sei onde está. Está aqui. Câmara imune ao drone, ok? Desligámos três câmaras. Agora, eu precisava de entrar aqui só que esta câmara é imune ao drone. Agora, como é que eu entro aqui se esta câmara é imune, guys? Ah, espera aí que a câmara tem aqui uma movimentaçãozita. A câmara tem aqui uma movimentação que eu não estava à espera dela, ok? Já percebi. A câmara tem aqui uma movimentação. Ok, ok, ok. Já percebi. Já percebi. Bem. Porta. Como é que passas? É a pergunta. A câmara tem uma movimentação mas não me deixa passar, não é? Ah, ok, boa. Ias fechar a porta que era para não andar nas vistas. Não, deixa isso recuar e desliga já as câmaras. Bora. Pau, pau, pau e pau. Calma. Amarelo. Azul. E vermelho. Mas não é as câmaras, pois não. O que acabámos de desligar de desativar acho que é a porta de entrada, acho eu. Ok, bem. Bem jogado. Está aqui deste lado ou está do lado de lá? Está aqui, meu. Vai ser complicado agora a gente sair aqui, guys. Eu posso lhe dar um tiro. Ele já se foi embora. Será que eu consigo? Foram dois abaixo. Ok. Onde é isto, meu? Eu tenho sido topado. Ok, bora. Vamos cá. Vamos cá dentro. Ok, até aí tudo bem. Estamos cá dentro. Anda para aí o helicóptero, desde que ele não me apanha, acho que está tudo bem, não é? Ok, entramos. Entramos por onde? Por aqui. Estamos cá dentro. Ok, a partir daqui estamos cá dentro. Ok, guys? Agora, o que é que a gente vai fazer? Vai à habilidades e vai já ativar isto. Pau. Ok? Vamos começar a ir ao piso de baixo. Ok? Agora, o que precisava era desligar câmeras, mano. Isso é que era importante para mim. Aqui, talvez. Pau. 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 E pá. Vamos lá ao guarda em baixo. Painel de segurança para quê? Lasers. Bora. Vamos desativar os lasers. Azul. Verde. Agora, vermelho. Ok, tal. Lasers estão desativados. Bora. Vamos tentar assaltar aqui este cofre. Não sei se vai ter aqui muito dinheiro, se não. Mas pelo menos tentamos. Também não há necessidade de eu levar já tudo. Eu posso voltar duas ou três vezes ao banco. Ok? Eu fiquei sem perceber o que é que eu fui desativar lá atrás na cena do segurança, meu. Caixa de fusíveis elétrica controla as câmeras externas na lateral do prédio. É isso. É isso que tu tens que dar à volta. É isso. É isso que a gente tem que dar. Bora. Pau. Não levámos muito dinheiro. O gajo deve estar a vir para cima, digo eu, não é? Já está ali qual. Deixa-o vir para cima. Deixa-o ir embora. E vamos tentar levar mais qualquer coisita que é para nos irmos embora. Ok, guys? Os gajos não param de vir, velho. Painel descontra-se controlado. A porta do cofre. É ali. Olha ali. Caixa de fusíveis elétricas controla as câmeras externas. Consigo passar aqui. Acho que dá. Precisa ver é que o gajo fosse embora, não é? Ok. Aqui é o banco, ó cara. O gajo vai bazar. E eu vou me embralhar. Bora. Ui, 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 ui. Há aqui câmaras invisíveis. Caraças, meu. Para aqui não dá. Tem que desativar as câmaras. Bora. Vamos limpar tudo o que é fora de câmaras. Primeiro, não é? Ok. 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 Como é que eu vou para o piso baixo? Ovos da Páscoa. Easter eggs. A cena dos fusíveis é aqui fora, ok? Bora. Vamos nos pirar. Já levámos cenas suficientes, guys. Bora. Vamos nos pirar. Depois temos um guarda no piso de cima. Vamos nos pirar. Mesmo para poder trazer mais dardos, ok? Bom, Zezocas, sabemos que já estivemos dentro do banco e que é possível fazê-lo. E já sei onde é que supostamente desativam as câmaras. O meu primeiro objetivo é desativar as câmaras. Depois de eu conseguir desativar as câmaras, o banco é meu, ok? Só tens que ter tranquilidade. Eu acho que o mais importante aqui é trancar as portas e não deixar vestígios enquanto estiveste cá dentro. Eu pergunto-me que painel é aquele ali? Painel de segurança da porta principal. Mas eu descobri uma entrada por trás. Não há necessidade porque eu descobri uma entrada por trás. Mas eu de qualquer maneira, Ricardo, tu podes utilizar drone para desligar alguma umas câmaras. Não todas, mas por exemplo, esta aqui. Pode ser desligada por câmera. Vai-te ajudar. Percebes? Onde é que eu quero chegar? Olha aqui. Pau. Por exemplo. Estás a ver? Olha. 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 Olha aqui outra. Pau. Por exemplo. E agora tens a outra do outro lado. Que é esta. Também te vai ajudar. Não dá. Ok. Esta é imune. Boa. E o gajo entrou e não te viu? E o gajo entrou e não nos viu, guys? Ele entrou e não nos viu. Porque nós estamos já com tudo no máximo, com as habilidades no máximo da cena para detectar e tudo mais. Não estava à espera desta. Do gajo entrar e não nos ver. Bom. Desligamos algumas câmaras. Ok? Agora. Deixa-me perceber o que é que eu vou fazer. Vou ter que esperar que este gajo saia. Certo? Eu não quero gastar os meus dardos. Temos 4 dardos. Não vale a pena estarmos a gastar os dardos. A ideia aqui é passo a passo. Ok? Se calhar limpar o piso todo de cima, desligar as câmaras, limpar o piso todo de cima e ir embora. E voltar mais tarde. Para depois entrarmos no piso de baixo. Porque ao saber onde é que desligamos as câmaras todas, a partir daí o banco é nosso. Ok? Porque aqui o grande problema são as câmaras. Tanto a nível interior como exterior. Agora. O que me despertou curiosidade é aquele painel frontal. Eu acho que aquele painel frontal é um painel que te permite entrar e sim pela porta da frente do banco. É, o gajo desconfia, mas não o vê. Já viram? Brutal, meu. Bora. Vamos fazer isto e vamos trancar, ok? Acho que o importante aqui é trancar para eles não se aperceberem das cenas. Bora. Vamos aqui ao painel suposto das câmaras. Ok? Abriu. E abriu. Ah, mas eu aqui tenho tempo. Eu aqui nestes painéis tenho tempo, guys. Eu aqui nestes painéis não é como eu quero. Ah, agora é que tu te entalastes. Então tu vais ter que fazer o plano de maneira toda diferente. Vamos ter que ir desligar sempre a porta da frente. Ok? Isto é para poderes entrar dentro do banco. Isto é só para poder entrar dentro do banco. Sendo assim, temos que fazer diferente. Porque a porta não está aberta, guys. Temos que começar tudo de novo. Já percebi. É, este banco vai-me dar mais trabalho do que o que eu estava a pensar, guys. Vai-me dar mais trabalho do que o que eu estava a pensar. Vamos lá. Está uma cena que me faz confusão. O que é que eu vou desativar as câmaras, mano? É que não faz qualquer sentido eu ir desativar as câmaras. Qualquer sentido eu ir desativar as câmaras, mano. Zero sentido. Deixam-me lá mandar já isto cá já baixo. Assim trabalho melhor. Claro. Eu só olhei o tempo desta porra, não. É que eu pensei que este painel... Segurança da porta principal. Não sei que porta é essa que o jogo fala. Mas pronto. Eu vou desativar isto. Acredito que seja a porta aqui do lado direito da cena da rede que eu entro, não é? Isto vai para lá. Eu vou desativar aqui qualquer porra que eu não sei o que é que é. Painel de segurança e fechadura elétrica da porta. Não sei que porta é esta, guys. Que eles falam aqui. Pronto. Está. A partir daqui está. Vamos levar aqui algumas coisitas. Não é importante, mas eu levo. E aqui vou sair. E aqui vou-lhe dar um R para voltar a trancar isto. Pronto. Este continua a dormir. Ela deixa aí sugadinha. E não temos mais ninguém, não é? Aquele ainda está a dormir. Vamos arrancar já direito aqui. Vem. Eu acho que só pode ser isto. Só pode ser esta ferramenta. Esta porta aqui que é desativada ali, guys. Só pode ser esta. Pronto. Estamos cá. Permite-me dar a volta aqui para este lado. E eu aqui não consigo passar para lado nenhum. Ok. Vamos entrar. Estamos cá dentro. Ok. A partir daqui estamos cá dentro. Vamos já entrar aqui e limpar esta sala. Ok. O que é que me falta agora? Falta-me as câmeras, meu. É isso que eu... Falta-me a porra das câmeras. Painel de segurança de lasers. Isto também é importante. Deve estar cheio de lasers lá em baixo. E a gente sem os lasers ligados não consegue fazer absolutamente nada. Não é? Verde. Ok. Está os lasers ligados. Ok. A partir daqui pau. Pau. Computadorzinho. Levamos algumas coisitas. Nada do outro mundo. Não é? Temos algum saco... Um sacozinho de fora. Bora. Vamos fazer isto. O que é que eu posso fazer agora? Posso, por exemplo, ir-me embora. E fica pelo menos parte do saco feito. Ok? Que é o que eu vou fazer. Vou-me tentar ir embora. Levámos aqui algum dinheirinho. Pá. Não é de nenhum jeito. Mas levámos aqui alguma coisita. Pronto. Temos cá. Dois gajos dentro. Ok? Vamos a habilidades e vamos ativar as habilidades. Bora. Pá. Foi para baixo. Até aqui tudo bem. Arma na mão. Vou só levar coisas que estejam a brilhar. Ok, gajos? Sei que está aqui coisas para levar. Vamos lá tentar fazer o seguinte. Que é? Tentar ir ao outro lado. Será que eu me vejo? Get out! O que é isto, velho? Do get out, zé? Que estupideiro. Vai-me ver, não é? Pronto. Vamos tentar ir àquele lado limpar isto e ir embora. Só que temos aqui uma câmera. Aqui. Olha aqui. Ok. Foi-se embora. Porque aqui até acho que está para fazermos isto. Olha. Não. Não dá. É muito arriscado. As câmaras têm que ser desligadas. A caixa de fusíveis elétricas controla as câmaras externas. Só as externas. Então tem que haver uma interna, guys. Tem que haver uma interna. Tem que haver uma interna. Então. Porta do cofre do andar de baixo. Tem que haver uma interna. Tem que haver uma interna. Então tens que ir ao piso de cima. Então já apanhei. Temos que ir ao piso de cima. Já percebi. Agora algumas coisitas. Vou levar algumas coisitas. Ok. Vou ouvir aqui cenas. Aqui. 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 Está cheio. Bora. Pira-te. Vamos-nos embora. Pau. Está feito. Desligar isto e vamos-nos embora. Ok, guys? Bora. Vamos-nos pirar. Bora. Vamos-nos pirar a despachar isto. E entramos depois. Já percebi. Que eu vou ter que dar a volta por dentro do banco. Para ir lá acima desligar as câmaras. Ok. Já percebemos isso. Bora. Bora. Houve um guarda que já se foi embora, né? Já. Pau. Bora. Está. Saiu. Saiu. Trancou. Está feito. Bora. Let's go. Bora. Pronto. Está feito. Primeira parte do assalto. Já trouxemos qualquer coisita. Já não foi mal. Ok, guys? Deixa-me só confirmar aqui em termos de saque. Temos aqui algumas coisitas. Teclados e ratos. Um de cada vou passar para aqui. Que eu acho que até já tinha. Deixa-me ver aqui. Saque. Vou passar um. E mais um. Deixa-me ver se ficou com dois. Ficou com dois. Aqui que nem precisava. E já conseguimos terminar uma missão. Acho eu. Deixa-me ver. Black Bay. Eletrónica. Falta o monitor. Trouxeste tudo menos o monitor. Imparsionante. Bora. Vamos nos entregar a isto. Bora. Vender tudo. Siga. Pau. 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 Está feito. Bora. Temos algum peso da mochila. Temos aqui isto bloqueado. Bora. Vamos desbloquear estas porras. Eu não vou levar peso para lá logicamente. Ok. Está. Um já está. Aqui há mais um. Ah, mais outro. 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 Estás a querer complicar, não é, Ricard? Mais outro. Outro. Caraças, tínhamos para a atralha para desbloquear, não. Porra. Já está ou não? Ah, estava a ver. Bora. Vais vender isto. Pau. Vender tudo. Bora. Pau. 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 Está. Pronto. Mochilinha vazia. Bora. Vamos outra vez ao banco. Ok. Só que agora, a minha grande dúvida é, será que tenho que fazer tudo outra vez? Abrir a porta, fechar, desbloquear? A gente já vê se precisa, se não. Bora. Vamos fazer isto e vamos novamente tentar o assalto ao banco. O assalto ao banco, acho que não vai ficar concluído este episódio, ok? Por isso ainda vamos ter certamente mais um episódio. Quando eu digo concluído, é, ahm, é pá, fazer tudo. O que pelo menos isto nos pede. Olha, está feito. Olha aqui. Como vamos aí? Já está. Já concluímos. Pronto, falta o dinheiro. O que o gajo quer é o dinheiro. Bom, bora. Vamos lá à segunda parte. Para ver se a gente consegue dar a volta disso. Em princípio, tenho que fazer tudo outra vez. Tenho que desativar o plano de entrada aqui. Tenho este gajo aqui que me vai a merdar. Se calhar, tenho que levar com um dardo. Vamos usar a câmera já para, pelo menos, a mandar esta abaixo. Esta. E pode ser esta aqui também, não é? O gajo acho que vai ter comigo aqui. Ele vai ter comigo aqui. Por isso é que ele foi abaixo. Tens três dardos. Eu abro aqui isto. Passo aqui, sorreteiramente, para aqui. Já não vai haver aqui cenas para levar, não é? Que eu já levei, logicamente. Pau. Temos amarelo. Temos verde. E temos este azul, que é o que vai para baixo. Pau. Está feito. Temos três dardos que eu os vou usar. Para mandar o gajo lá de cima a baixo. Que eu preciso ir às câmeras. Entrou. Entrou. Vamos utilizar esta porta aqui, que serve para a gente se esconder. Utilizamos esta portinha aqui, que serve para a gente se esconder. De qualquer maneira, tu tinhas cá a vir para mandar os lasers abaixo. Logicamente. Verde. E temos aqui um vermelho. Ok. Está. Vamos embora. Eu posso ir pelo piso de baixo, lá para cima. Vamos tentar ir pelo piso de baixo, que eu nunca fui. Claro. Vou ativar isto. Olha, posso ir por aqui. Ok. Boa. Não sabia. Só que isto está carregado de câmeras, não é? O painel é ali à frente. Será que eu vou conseguir entrar aqui? Sai. Foda-se, mesmo à conta. Mesmo à conta, gajo. O gajo está ali, eu nem preciso de ir lá, acho eu. Ok. Vamos entrar. Isto, em princípio, será a sala do diretor. Vamos trancá-la. Então pronto. Deixa-me ver. Se calhar aqui na sala do diretor, já que estamos aqui, ativávamos isto. Ativar. Bora. Agora daqui. Vamos desligar primeiro as câmeras, que acho que é o mais importante para mim. Temos um vermelho, que é este. Temos um verde, que é este. E temos um amarelo, que é este. Ok. A partir daqui, não temos câmeras, é isso? Levamos isto. Levamos isto. Levamos isto. E temos aqui o monitor para levar. Que é grande para caraças. Fones. Monitor. E teclado. E isto. Ok. Tá. Tenho aqui mais coisas para levar, eu sei disso. Ok. Temos a porta do lado. Boa. As câmeras devem estar todas desativadas, acredito eu. Eu posso ir na boa ao piso de baixo agora. E agora o que é que vai acontecer? Agora conseguimos ir ao piso de baixo e pescar o dinheiro. Será que a gente consegue concluir isto hoje? Era brutal. Apesar de há aqui muita coisa valiosa para dar a palmada, não é? Logicamente. Há aqui muita coisa valiosa para dar a palmada. Mas não vais conseguir levar tudo, logicamente, não é? Já as câmeras ficaram desativadas. Olhem ali. Ok. Vamos só tentar limpar esta máquina de café aqui. E agora? Falta-nos ir ao piso de baixo. Porque o piso de baixo é um tal carcanhol como deve ser, não é? Agora, podia já ir embora. Será que o dinheiro vai ocupar muito espaço? O gajo está a vir para cima, não é? Vou lá. Ele a vir para cima. E eu a ir para baixo. Vou ter que ir ali também desativar isto, que é o painel de segurança. O gajo vai-se embora. Na boa, deixa-o ir. Tranquilo. Câmaras todas desativadas. Estamos no piso de baixo. No piso de baixo. Se eles vêm cá de vez em quando, ok, guys? Isto é telefone. Abrir. Abrir. E vou ter que desativar isto, não é? Azul. Vermelho. E azul. Pronto. A partir daqui estou dentro do cofre, acho eu. Eu vou fazer o seguinte. Vou mandar o gajo abaixo, acho eu. Deixa eu ver se dá. Abrir lentamente. Fechou lentamente. E eu agora limpo tudo. Isto pesa. Para caralho, não é? O que é o ouro dele? Até a máquina calcula, tu levas, riquezão. Limpámos tudo. Você conseguiu. Fuja de ouro para casa. Bora. Zé, limpámos o banco todo. Limpámos o banco todo. Vou levar um ecarazinho deles para completar o que falta, não é? Bora. E vamos embora. Como é assim, velho? Que tanga, Zé. Que tanga, velho. Que tanga, velho. Foi eu a sair. Eu saí na altura que a câmera estava virada para cá. Bom, só temos que ter paciência agora que a polícia se vai embora. Apesar disto vai ficar aqui uma série de duas estrelas. Nunca dá para fazer o crime perfeito, não é? O helicóptero não vai embora, guys. Sete da manhã, meu. Só não quero é ser apanhado. Já foi. Não, não, ainda não. E o helicóptero não sai daqui, velho. Já foi, pô. Caraças. Baza, 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 baza. Baza. Isso. Vai. Ai, eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Que máquinas éis? Limparmos o ar todo. Todo. Sendo-lhe o gold via Black Bay. Eu quero a minha parte também, brother. Nós vamos encontrar em breve. E temos que celebrar isso. Será que eu vou alguma vez conhecê-lo? Não. Deixa-me lá ver aqui. Saco. Tens aqui algumas coisitas para mandar para ali. Deixa lá ver aqui. Dois teclados. Dois PCs. Vamos aqui ao saque entregar a cena. Black Bay. Consegues a eletrónica? Está feita. A cozinha está feita. Objetos de valor. Sete barris de ouro. Mesmo assim ainda fica um castiçal de prata e esta bocaria aqui. Ei, telefone do presidente dos Estados Unidos. Isto via estar lá em cima, velho. Na cena do banco. Temos o gold. Boa trabalho. Estás oficialmente claro de toda a deuda. Bem, na verdade não. Seu amigo. O que te ajudou com tudo isso. Ele vai morrer. O que? Você realmente pensou que era isso? Você usou de nós. Nos decepcionou. Agora alguém tem que pagar o preço ultimo. Vamos falar de detalhes amanhã. Oh shit, isto é mais um episódio, Zez. Tem mais uma cena para fazer. Bacana. Estamos a ser ameaçados de morte agora. Ainda sobrou uma barra dor para mim. Olha aqui. Ainda sobrou uma barra dor para mim mesmo. A bem que é cancer. Olha aqui. Boa. Aia, 67 mil a barra dor. Quanto é que temos? Aia, temos quase uns 150 mil. Para comprar aquela habilidade, Zez. Aquela pocaria além. Nem sei que porra é esta, velho. Isto deve ser uma cena que ficas indetetável. É isso? Esta porra aqui. Isto. Dispositivo de camuflagem. Um gajo ativa isto. E ninguém me vê, é? Deixa eu lá ver o que é que isto faz. Mantenho você invisível para um breve período de tempo. Olha. Bem bom. Dar tranquilizando. Vamos comprar tudo. Está feito, não é, guys? Aia, Zez. O que é que será que vai acontecer no jogo? Não faço ideia. Mas vocês vão ver isso aonde? Para o próximo episódio. Fiquem bem. E até a próxima, amiguinhos. O Banco já foi. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho